A Petrobras anunciou hoje no litoral de São Paulo as operações na área de Lula Alto, sétimo sistema de produção do pré-sal na Bacia de Santos. A produção é feita pelo navio Plataforma Cidade de Maricá, que tem capacidade diária de até 150 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás. No evento, o presidente da empresa, Aldemir Bendini, afirmou que a Petrobras está aperfeiçoando as normas, o controle e a gestão. Ele disse ainda que com a entrada em operação em Santos de mais um sistema do pré-sal, amplia a eficiência e busca melhores resultados, mesmo com a baixa cotação do petróleo no mercado internacional. Um momento como esse hoje aqui em Santos, reflete bem o que é a Petrobras, o que sempre foi e o que sempre será a maior empresa brasileira. Mesmo com o momento onde o preço, a comercialização do nosso principal produto esteja num momento de baixa, nós temos buscado eficiência na nossa tecnologia, na nossa capacidade de se reinventar, que tem permitido a gente trazer resultado operacional muito positivo, mesmo com esse comódito, mesmo com a comódito, numa situação como hoje está.